Fala rapaziada, beleza? O Fê aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio diferente, né? Por quê, galerinha? Por quê? Bom, eu falei no meu Twitter alguns dias atrás Se você não me segue, vai estar aqui na descrição junto com o meu Snapchat E também com o meu Instagram, beleza? Então se você não me segue, por favor, não me segue agora Nesse momento, ó, pausou o vídeo e seguiu, beleza? Beleza, ó, pausou Eu vou esperar, tô esperando você me seguir Conseguiu? Então tá Bom, o que aconteceu? O que vai acontecer, na verdade? Eu falei no meu Twitter que daqui a alguns dias, né? Exatamente, semana que vem, eu e o Pedro vamos viajar para fora do Brasil Não vai ser uma viagem, tá ligado? Tipo, Disney, esse negócio, não A gente vai pra Argentina Falar o porquê Acho que eu não posso, isso acabou de ser um negócio de pão na minha boca Eu acho que eu não posso Mas Tá ventando, né? Mas a gente vai fazer uma viagem internacional aí pra Argentina Vamos ficar três diazinhos lá Eu, ele e talvez Eu acho que o Rangel vai também com a gente Então, mano, vai ser muito da hora E o que eu quero perguntar pra vocês Vocês querem que eu grave daily vlogs, tags, esses negócios lá? Se sim, você comenta aí embaixo Ah, Wolf, grava, não sei o que Comenta aí que tipo de tag você quer Fazendo o que, tá ligado? Se querem daily vlogs também Que, mano, vai ficar muito bacana, beleza? Então, comentem aí que eu conto com vocês, beleza? A gente vai ficar três diazinhos lá E a gente vai ficar de quatorze, quinze e dezesseis Então eu preciso que você curte do canal E quando eu estivar fora, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Comenta aí que tipo de... De tag, de vlog Vocês querem que eu grave lá, beleza? E é isso aí, galerinha, ok? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês